E aí, ó, já virou vídeo, já. Era esse mesmo o trailer. Caralho, o maluco do Buy Bitcoin fudeu a Rockstar, hein, filho? Os caras estavam preparando o conteúdo pra amanhã aqui, ó. Os caras já estão assim, ó. Corre pra gravar o vídeo agora! Mas, mano, quando saiu o trailer, só esse iniciozinho aqui, ó. Esse iniciozinho dessa música aqui é GTA pra caralho isso aqui, ó. Quando tocou isso aqui, eu falei, esse trailer é real. Não é fake, tá ligado? Pô, quando eu vi isso aqui, eu achei que era live action. Sem meme, mano. Juro pra você. Quando eu fui ver o vazado lá... Quando virou assim, eu achei que isso aqui era live action, pô. Tá ligado? Aqui você já viu que é um pouco mais de game, tá ligado? Você percebe que é um pouco mais de game aqui na parada. Cadê o amigão que falou que eu ia acordar 11 horas da manhã pra ver o trailer? Tamo aí junto aí, ó. Obrigado, amigo do Buy Bitcoin lá, ó. Vou até comprar um Bitcoin, hein. Mentira, não vou não, não tenho dinheiro. Aqui, galera, esses quatro golfinhos aqui é uma referência ao GTA IV e o Nico Beric vai aparecer no game, beleza? Ó, com certeza nesse... Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter... Cadê? Cadê? Cadê a câmera aqui? Tem uma faixa com um avião aqui, ó. Que não deu pra... 9-1-9 9-1-9 é pra confirmar que o jogo vai sair no dia 19 de setembro, galera. 9-1-9 Tá confirmado aqui. O jogo vai sair no dia 19 de setembro de 2025, hein. Tá aí, ó. Tá confirmado. Pô, eu vou twittar isso agora, beleza? O pai tá afim de causar hoje, tá? Tem jeito. Se vocês não forem nesse tweet aqui e fazer parecer que é real... Ai, caralho. Mas se for real... Daí eu sou lendário, pô. Cara, eu duvido que esse meu tweet não vai gerar um vídeo no YouTube. Eu duvido. Eu tô gravando pra você. O Caio Martins marcou o David Jones. Se liga. Caralho, mano. E se for real, cara, se for real, o pai vai ter previsto a data do jogo antes de todo mundo dois anos antes. Corridinha de Robercraft? Ó o Flamengo aí, ó. Isso aqui é easter egg, tá? Flamengo campeão de tudo de novo em 2025, beleza? Eu tô olhando pra isso aqui e tentando imaginar se isso aqui vai sair antes só no console e eles vão deixar a gente do PC de xereca de novo, tá ligado? Ó o cachorrinho, ó o cachorrinho. Corrida de lanche, hein? Calma aí. Vamos fazer a análise aqui, né? Tem que fazer a análise aqui, ó. Análise. Ó. Tem um cara com um celular do lado de fora do carro filmando outra mulher. Olha aí, ó. Se no GTA V você podia usar o celular lá pra tirar as fotos ia ser absurdo você gravar um shorts, um TikTok dentro do celular do game, beleza? Tu usar o celular do game e gravar um vídeo na vertical dentro do jogo. Moto, carros, pessoas aí. Confirmação aqui, galera. Os balas estão de volta, hein? Olha só, claramente aqui, ó. Low Rider rosa. Os balas estão de volta, galera. Caralho, mano. Eu sou um merda mesmo, cara. Que isso? Isso aqui eu não posso pausar. Eu ia falar que eu não posso pausar, mas tem coisa muito pior na Twitch aqui, beleza? Aqui, claramente, é uma provocação às lives da Twitch aí, ó. Que estão na home. Beleza? Mostrando como que o jovem tá se perdendo na putaria. Claramente, isso aqui é o amigo do CJ, tá? Claramente, um amigo do CJ que tá usando a mesma regata branca em homenagem. Aí, ó. Toma. Pedágio. Que vai ter uma DLC no jogo aí que você vai ter que pagar dinheiro real pra passar no pedágio. Você vai ter que usar o seu sem parar, o seu Connect Car no GTA 6, irmão. Senão, você não vai conseguir passar no pedágio. Calma aí, calma aí. Pô, pior que tem um cara aqui com uma iguana no ombro, pô. Porra, mas esses carros reciclados aqui não dá, hein, ô, Donald Rockstar. Puta que pariu, hein. Pô, Carboni Zari tá aqui ainda. Gente, 2023, gente. Lá vai ser 2025 já. 2025 e o Carboni Zari de 2013 tá aqui, pô. Não tem como isso. Alô, Donald Rockstar. Não dá, hein. Balada. Avião. Vasco da Gama. Cara, agora eu te pergunto, isso aqui, que claramente é de rede social, tipo assim, vai ter uma rede social no modo história ou vai ter uma rede social no jogo? Tá ligado? Olha lá, aqui, ó, é live de TikTok, de Instagram, ó. Aqui tá rolando já mais putaria aqui. E aqui, uma referência a Pedro Certezas duelando contra o seu inimigo número um, né? cara, é bizarro que nesses momentos aqui em que o jogo nesses momentos em que o jogo tá, o jogo pode ser mais feio, ele fica mais bonito, né? Esse monte de lama sujando a tela pra disfarçar, tá ligado? Pô, isso aqui é absurdo, pô. Aqui também, ó, ele taca um monte de luz na cara da mulher pra parecer que a mulher, tipo, é real mesmo, tá ligado? Vazou pra tatuar o fio. Não, mas agora falando sério, eu acho que eles deram uma mudada na mina, porque naqueles vazamentos a mina não tava desse jeito, não. A aparência era parecida, mas o corpo era diferente, tá ligado? Tipo, eles deram uma mudada. O cara não era esse, né? O cara era um outro cara. O cara é totalmente diferente. A mina é mais pelo rosto mesmo, pela cabeça, né? O corpo é totalmente diferente. Aí você vai e descobre que isso aqui claramente é uma confirmação de que vai voltar a academia do GTA San Andres e você vai poder ficar forte, fraco, magro, gordo, igual no GTA San Andres. Tuita isso? Não, um tweet só basta. Se eu tweetar muita coisa de easter egg, vão me descredibilizar, entendeu? Eu tenho que tweetar uma vez só. Pior que eu ainda botei o pra mais dicas arrasta pra cima no final, na sacanagem. Mas a galera tá firme no negócio, pô. Acabei de receber um print do seu tweet no Whats. Impossível. Chegou, galera. Chegou. O Guilherme Farias, que não me segue no Twitter, já foi lá querer contestar a veracidade dessa informação, beleza? Estamos furando a bolha, hein? Está acontecendo. Vai chegar o GTA 6 e meu hambúrguer não chega, hein? Só porque eu falei que chegou, filha da puta. Deixa eu descer aí, já volto, hein? Até a próxima.